Hondas RV. A marca japonesa lançará no país um novo SUV, maior que o HR-V, para concorrer com Corolla Cross e companhia. Tá querendo algo assim? Quer saber mais dele? Depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. A Honda revelou no exterior mais um combatente que chegará ao Brasil em 2023, e obviamente é um SUV, o Hondas RV. Depois de renovar praticamente toda a sua linha, matando o Civic, Fit e o WR-V, e lançando a linha totalmente renovada de seu CIT, a marca japonesa agora aponta suas armas para os SUVs médios. Com este novo CR-V, a marca no Brasil terá uma linha bem completa de SUVs. O novo HR-V chega em agosto. Tem vídeo dele aqui em cima, só clicar se quiser conferir. E o novo CR-V também surgirá em 2023. Bela sopa de letrinhas essa da Honda, né Sérgio? Para organizar o caldeirão. Vamos lá! O HR-V vai mirar o Jeep Renegade, e esse novo ZR-V brigará com o Corolla Cross e Jeep Compass. Aliás, o novo SUV da Honda tem muito em comum com o SUV da Toyota. Assim como ele, deriva de um sedã. No caso do Honda, a base vem do Civic de nova geração, que chegará aqui como importável. Diferente do irmão menor, ele terá opção de tração nas quatro rodas. O novo SUV é cerca de 15 centímetros maior que o novo HR-V, que usa a base do novo City, e tem também maior entre-eixos. Sendo assim, os RVs têm maiores espaço interno e porta-malas que o do seu irmão, atendendo com mais eficiência as famílias maiores. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! O design é totalmente diferente do novo HR-V, e também é diferente dos últimos lançamentos da marca. A frente tem faróis bem estreitos, e uma enorme grade que mais se assemelha a um focinho. Essa grade tem elementos que lembram escamas de peixes, e tem abaixo dela outra entrada de ar mais estreita. O perfil é bem limpo, com apenas as caixas de rodas tendo vincos bem marcados. O teto tem caimento suave, e as linhas da janela são bem altas e planas. Diferente do HR-V, há uma vigia na coluna traseira, o que melhora a visibilidade. Essa traseira tem lanternas bem estreitas também, mas com sua base levemente arredondada, dando um toque de estilo mais ousado a ela. Tem quem lembre dos SUVs da Mercedes, será? Apliques pretos estão por toda parte, como convém a um SUV de nossos tempos. E as rodas tem 17 ou 18 polegadas, dependendo da versão. No interior, o ambiente é muito parecido com o do novo Civic, e adota materiais mais bem acabados e com design simples e prático. Há uma faixa dominante que se estende de ponta a ponta no painel, escondendo as saídas de ar, que tem elementos em malha, que dão um aspecto mais limpo e sofisticado, e tem ao centro os botões físicos de controle, os únicos nessa área. Isso tudo favorece o espaço na cabine e reduz a área ocupada pelos componentes, priorizando os ocupantes. O painel de instrumentos é totalmente digital com 7 polegadas, e é de série em todas as versões. Já a central multimídia é do tipo flutuante, e pode ter 9 polegadas na versão stop. O nosso deverá oferecer um teto solar normal, mas na China, por exemplo, pode ter um belo teto solar panorâmico, só pra constar. Na eletrônica embarcada, o modelo deverá ser equipado nas versões mais caras, com o pacote chamado Honda Sensing, que também está nas versões mais caras do CIT. Ele contempla controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem anti-colisão, controle de permanência em faixa, entre outros bons itens. Pra mover o SUV, ele usará a mesma motorização do carro que cedeu a base, um humilde 2.0 aspirado, de 160 cv. Nada de muita diversão por aqui, portanto, mas o consumo de combustível é bem satisfatório. Lá fora, pode fazer até 13.6 km por litro na estrada, na versão com tração dianteira. Como já dissemos, tração integral será opcional. Tá, Sérgio, Honda nenhum é uma pechincha. Conta logo quanto valerá o show. Bem, meus amigos, por lá os preços começam em 25 mil doletas, o que dá aqui pra nós uns 120 mil dinheiros. Precinho até que bom, né? Mas como deve vir importado, vamos aumentar essa conta pra mais de 200 mil reais por aqui. Que beleza! Um belo SUV esse novo ZRV, mas cobrará por isso, né? E aí, tá esperando por um SUV da Honda desse na sua garagem? Parece melhor que Compass e Corolla Cross? Nos conte aqui embaixo qual você prefere. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!